Tudo bem, bom dia, tudo bem, nossa amável audiência. Eu sou o doutor Sandro Arredondo, eu sou, dizer assim, o chefe da equipe Arredondo Pro Racing. É uma equipe que tem quase 5 anos já de duração, desde os meninos sendo pequenininhos. Eles começaram nesse esporte, começaram a gostar desse esporte pelos tios. Pelos tios que eram envolvidos em carreira de Velocross, os cavaleiros, o Gerardo Cavaleiro, o Fred Cavaleiro, que é o meu cunhado. Então, pelos tios dele, eles começaram a gostar desse, começaram isso aí e começou a paixão e até agora a gente é firme e forte aqui. Hoje em dia, graças a Deus, a gente é campeão de Mato Grosso, em uma dessas categorias. E também a gente é campeão paraguai e paranaense em algumas categorias. A gente recorre tanto do Brasil como do Paraguai, participando nesse esporte que é a paixão da gente. Eu sou médico e de segunda a sexta, de sábado e domingo, me dizia qual eu vou fazer. Eu vou viajar com meus filhos para ver o negócio do motocross e Velocross. E é uma paixão grande e estamos nisso aí. Até onde Deus quiser. E é uma paixão grande e estamos nisso aí.